Tô chocado! Nunca deixe faltar essa planta na sua casa. Se você não tem em casa, deveria ter. Apenas uma folha dela suga rapidamente toda a gordura do fígado. Mas antes de começarmos, você sabe que planta é essa? Deixe aqui nos comentários que já já eu revelo ela pra vocês. E me diga também se você possui ela aí na sua casa. Você sofre com fígado gordo? Quais sintomas você costuma sentir? Você sabia que até quem tem fígado saudável é recomendado desintoxicá-lo pelo menos uma vez por ano? Deixe suas respostas pra nós aqui nos comentários. No final desse vídeo, preparamos duas receitas incríveis que ajudarão a sugar toda a gordura do fígado rapidamente. Certamente você já sabe que desintoxicar o organismo de vez em quando é necessário para ajudar a continuar funcionando adequadamente. Naturalmente, é o fígado que é responsável pela eliminação de substâncias tóxicas, disruptores hormonais que acabam afetando o corpo. Mas quando o fígado está cheio de toxinas, ele não pode funcionar 100%. Por isso, ele é incapaz de produzir os antioxidantes pelos quais é responsável que mantém um câncer à distância. Também pode desintoxicar facilmente disruptores hormonais solúveis em gorduras, entre muitas outras coisas. Mas Paulo, qual é o nome dessa planta pelo amor de Deus? O nome dessa planta, pessoal, é hortelã-pimenta. Você adivinhou ou não? Coloque aqui nos comentários, eu adivinhei ou eu não adivinhei. Então, desintoxicar o seu fígado se torna uma das coisas que você tem que fazer pelo menos uma vez por ano. E se você quer continuar recebendo nossas dicas, dicas de saúde, dicas para plantas e hortas, já coloque nos comentários aí, eu quero. Pessoal, já deixe nos comentários aí também de qual cidade você está me assistindo. Já já eu vou aí te responder para te mandar um super beijo. Beber o chá de hortelã é uma ótima maneira para limpar esse importante órgão. A hortelã é uma planta que tem muitas propriedades benéficas para a saúde. Consumir hortelã ajuda a aliviar problemas digestivos, promover o relaxamento, eliminar e parar o crescimento de bactérias diferentes. Só para mencionar algumas, a hortelã também pode ser usada em caso de distúrbios digestivos, acidez estomacal, diarreia, gastrite, constipação, flatulência, cólicas, espasmo no estômago, asma, dor de dente, náusea, vômitos, mal hálito, dor de cabeça, catarros, resfriados, estresse e vários outros. O chá de hortelã é uma bebida muito saudável com propriedades que facilitam a digestão, especialmente depois de um jantar pesado, por exemplo. Afinal, o mentol e a mentona e dos óleos essenciais aumentam a capacidade do corpo para eliminar os resíduos que ficam acumulados no fígado e no cólon. Agora você está curioso, né? Para saber como utilizá-la para desintoxicar o seu fígado e sugar de uma vez a gordura em excesso. Então prepare essa infusão de hortelã deliciosa que vai te ajudar. Ingredientes 2 colheres de folhas de hortelã, ou seja, 20 gramas. 1 xícara de água, ou seja, 250 ml. Como preparar? Coloque as folhas de hortelã em uma panela com a água e deixe ferver por 3 minutos. Passe o líquido por uma peneira ou coador. Sirva e então beba meia hora antes de dormir. Consume essa bebida todas as noites por pelo menos 3 semanas. Receita de hortelã para limpar o fígado gordo Ingredientes 5 folhas de hortelã, 1 limão, 1 laranja, 2 litros de água, mel ou açúcar a gosto. Como preparar? Coloque no recipiente a água e as folhas de hortelã e ferva por 5 minutos. Deixe repousar. Depois esprema o limão e a laranja. Coloque o suco em uma xícara juntamente com uma colher de casca de limão ralada bem lavada. Adoce a xícara com duas colheres de mel ou açúcar. Coe a infusão de hortelã e misture com o suco de limão e laranja. Beba todos os dias durante uma semana. Lembrando que as dicas desse vídeo não substituem consulta médica. Lembre-se que cada organismo é único e pode reagir de uma forma diferente ao mencionado. E para obter os resultados mencionados, também é preciso aliar a uma vida e uma alimentação saudável e equilibrada. A recomendação é que você beba esse chá de hortelã todos os dias durante uma semana. E seu fígado vai agradecer muito. Agora que você já conhece os benefícios da hortelã pimenta, deixe nos comentários quais dessas duas receitas você mais gostou e vai utilizar. Aproveite e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos, para que eles saibam dessa valiosa informação. E se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que logo logo eu vou te responder. Bom, eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.